O único defeito do Brasil foi ter sido colonizado por Portugal, e não por um país europeu. Oi? Queria falar inglês, cacacacac... É, então, né? Portugal tá na Europa. A gente tem tanta camada de burrice aqui, não é isso, não, de falta de inteligência. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre pessoas quase inteligentes. Nós vamos passear aqui pelo perfil Pessoas com Onde Que Ir. Então aperta o like porque hoje é dia de... Motorista de aplicativo recebe moedas de chocolate achando ser dinheiro. Ah, aquelas moedinhas. Só percebi agora. É, ele deve ter pensado assim, ah, acabaram de fazer a moeda. Tá mole ainda. Pô, amor, mas calma aí, quantas moedas ele recebeu? Ali são quatro. Não, não é possível. Quatro reais paga que viagem? Ali tem uma nota de duzentos reais. Ele recebeu duzentos reais e quatro moedinhas. Ah, copa de chocolate, é brinde. É brinde. Programa aqui do Flow. Aí vem o comentário. A minha felicidade é toda quarta almoçar vendo esse programa. Resposta. Tu só almoça as quartas? Não tem um engraçadinho, não. Deus do céu, Deus do céu. SBT News. Ladrão ataca homem. Cai em cima de faca e morre. O ladrão? Foi o ladrão mesmo. Bem, já que tá no SBT News, já consigo ouvir o repórter falando... Corta pra mim. Desculpa. Posso comprar um bode pra mim? Minha amiga tá vendendo. Só sessenta reais. Pode, amor. Mas como a gente vai criar um bode? O que eles... Ah, ah, ah. Meu Deus. Meu Deus. Ah, é bode. Meu Deus, é um bode. É bode. Bode não é aquele que fica aqui em cima? Quê? Bode não é aquela roupinha. Não, isso aí é cropped. Eu confundi tudo. Bode é o que você prende embaixo das coisinhas. Tipo maiô. Isso, isso, isso. Então é maiô. Tipo maiô. Não, mas não é maiô, porque ele não é pra você tomar banho de praia. Isso daqui, ó. Quem é que tá precisando? Reforço escolar. Todas as matérias. Nossa, esse professor é bom. Exceto português. Paquerinha de internet. Sim, qual a sua idade? Goiana. Oi? Eu sou de Goiânia. Entendeu? Ela pensou que era cidade. Entendi. Ah, qual a sua cidade? Entendi. Mas qual a sua idade? Moraes. Cidade Morões. Vila Moraes. Jesus. Nossa, ela tá meio sem. Ela não é de Goiânia, não. Essa pessoa aí é de Valinhos. É de Glutão. Certeza. Daniela Salgado. Olá, vou querer duas coxinhas, três enroladinhos e quatro pastéis. Boa noite. Você tem refri? Moço, Salgado é meu sobrenome. Eu não vendo lanche, não, tá? Ah, coitado. Swing Trade São Paulo. Swing Trade é uma modalidade de trade, tá? Pra quem não sabe, de investimento. É pra você ganhar dinheiro, né? É porque swing, né? Podia ser outra coisa. Ah, Sueli. Swing Trade, Moa. Ninguém pensa swing trade nisso daí. Agora eu que fui a quinta sete, que eu pensei. Pois é. Comentário. Obrigado por nos aceitarem. Somos de Santo André. Curtimos muito fazer suco. Ah lá, viu? Você leu essa mensagem antes? Não, não li, não. Juro pra você. Meu Deus, que vergonha. Eu só li lá em cima no verdinho. Meu prazer é ver minha mulher dando prazer e alegria a outros casais. Se alguém tiver interesse, chama-me no PV. Vamos combinar, beleza? Aí vem a resposta. Mano, as ações que discutimos aqui são diferentes das ações que você está procurando. Cara, é mulher gata, que garanto. Aqui tratamos de swing trade, cara. Investimentos. Escoladosgames.com. Idosa reza para campeão de League of Legends por engano. É uma estátua do cara do... Ah, gente, a gente não deve. Não dá pra cruzar, não dá. A gente não deve rir. Tá, bota o cara aí todo igual um... Um santo. Um santo com uma espada? Qual o santo que tem espada? What? Ué, São Jorge não tem, não? São Jorge tem dragão. Mas ele tem uma espada também. Não, é espada, o que que é... É lança. Ah, então, uma arma, pô. Espada de São Jorge é uma planta. É diferente. Tá, mas... Bebi muita água hoje. Tô quase vomitando. Ela. Ela? Quase vomitando ela, a água. Ah, tá. Tô quase vomitando. É porque ficou ótimo, né? Tô vomitando ela. A gente tem que traduzir. Resposta. Que bom. Seu fígado tava... Seu fígado tava pedindo. É, tava. No caso, assim, o fígado também precisa de água, mas... O corpo inteiro precisa, mas nesse caso aí a pessoa quis dizer rins, né? É, exatamente, quis dizer rins. Por falar em rins, já chegou a dar uma seca. Ah, não. Não, fica quieto aí. Minha boca chegou a ficar seca. Fica quieto aí que já são meia-noite, vamos terminar isso aqui hoje. Melhor uma pedra no seu caminho do que duas no seu rin. Beba água. Agora é sério. Você daria o... Dois bilhões de reais? Sejam sinceros. Gabriela responde. Por esse preço eu dou até de graça. Ai, meu Deus. Ai. A coitada, ela não entendeu, gente. Ela não entendeu. Se você vai dar de graça alguma coisa na sua vida, o que que interessa o preço? Acho que a pessoa não entendeu, gente. Ela desfez tudo ali. Ela desfez tudo. Eu fiquei com um pouco de pena da Gabriela. Atenção. Não voar avião sem motor. Ah, é? Então, né? Se ele voar sem motor... Sério. Desculpa. Pois é, pois é. Primeiro que assim, é óbvio que não vai voar. Tá colado ali, ó. É fake isso. Tá vendo? É fake? Claro que não, Sueli. É claro que esse papel aí é fake. Olha aí. Pedro Augusto está com Augusta Pedra. Em um relacionamento sério com Augusta Pedra. Eu te amo, amor. Ah, ele não tem namorada. Ele criou uma namorada na versão feminina. É isso? Mas só pode, né? Deve ser a mesma pessoa, né? Status de WhatsApp. Aquele que não respeita a si mesmo, não respeita nem a si próprio. É? Errado, não tá. Fotinha de presente. Tá. Aí tem o carrinho aqui, tem a boneca. Aí vem comentário. O Hot Wellington está 10. É o carrinho, o Hot Wheels. Ah, tá. O Hot Wellington. O Wellington está quentinho. Eleição está chegando. O negócio é votar em branco. Resposta racista. Eu acredito que a pessoa não fez isso. Fez isso de sacanagem. Eu não acredito que tem gente tão burra assim. Enquanto vocês estão mofando em casa, eu estou rica e lida nadando nas águas de Paris, no México. Tem tantos... Professora, uma dúvida. É pra responder o caderno completo ou apenas a parte da matemática? Sim. 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 Pra sua vida. Pegue esse sim, guarda no coração. E sim. É o caderno completo e a parte da matemática. Sim. Como que ele abandonou? Só pela bala, né? Suela, ingênia. Ou então pela janela, mas saiu apertadinho ali. Comecei a estudar adestramento de cães. Ah, tá. E é sobre o quê? Adestramento de cães, ué. Hum, e o que tu faz? Adestro cães. Ah, tá. Chega! Ah, tá. Aniversário surpresa. Surpresa pra quando a coroa chegar do trampo, porque ela merece. Aí vem a minha pessoa. Postei no status. Ela viu o bolo. Caralho, ia ser surpresa. Eu sou muito burro. Aquela pessoa que não consegue guardar uma surpresa, né? Postou a foto? Comentário. Ele parece muito com o Miguel Jefferson. Conhece o Miguel Jefferson? A cada 1,7 segundos, um maracanã queima no Pantanal. Comentário. Nem tem maracanã no Pantanal. Loja de aplicativos. Tem aqui o YouTube. Instalar, desinstalar. Avaliação. Lucas Lopes. Uma estrela. É uma merda. Só tem vídeos. O YouTube é chato, né, gente? Eu queria fotos também. Só tem vídeo, mano. Só tem vídeo. Que coisa chata. Pois é. Pizzaria. Oi, eu pedi uma pizza, quatro queijos e uma coca. Mas veio uma portuguesa. E não veio refri nenhum. Boa noite. Peça desculpas pelo inconveniente. Desculpa. Ah, mano. Coitado. Ah, mano. Eu fiquei com um pouquinho... Foi ainda educado. Foi educado. Foi educado. Foi educado. Foi educado. E é isso, meus amigos. Se vocês gostaram desse vídeo, apertem o like. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.